Seguinte, sexta-feira aconteceu a gravação da Calypso, lá em Belém do Pará. Joelma Calypso gravou a terceira etapa do seu DVD, Isso é Calypso Tour. Você viu aqui que a gente acompanhou a coletiva de imprensa na semana passada e a gravação do DVD na sexta-feira causou muita emoção, gritaria. E pelo que me falaram, Joelma entrou no palco em cima de um tacacá. Em cima de uma cuia de tacacá. Passada. É, que é com a nossa equipe do programa da Tardes, esteve lá acompanhando o Tudio. Confira essa reportagem do nosso correspondente, da filiada TV One em Belém, Lucas Mello. Olha só. Eu vou tomar o seu tempo, eu vou tomar o seu tempo, eu vou tomar o seu tempo, eu vou tomar o seu tempo. E foi assim de forma surpreendente que a rainha da Amazônia surpreendeu também cerca de 20 mil pessoas. Os fãs viram a rainha iniciar a gravação do DVD de forma inesperada, dos autos. Cantando a música voando pro Pará, Joelma agitou o público que conferiu de perto a gravação do DVD, que ficará marcado na história do Estado. Os batidores, a expectativa era palpável. A cantora Viviane Batidão foi uma das convidadas a participar junto a outras artistas paraenses e falou sobre a emoção de vivenciar esse momento único. Minha galera do programa da Tardes, estou aqui com uma das maiores cantoras do Estado do Pará, se não uma das maiores e melhores, com certeza. Como é essa emoção de estar vivenciando esse momento junto, juntando duas rainhas, você e Joelma nessa noite. Ai, que honra, né, gente? Eu abri o show e foi lindo. A galera, olha, eu tô toda assim, ó, suada, porque a galera tá com uma energia surreal. Tá todo mundo esperando a nossa rainha, a Joelma, galera do Piauí, né? Isso! Beijo, eu quero ir aí conhecer vocês melhor, viu? Levar um Tecno Melody pra vocês, ó. Vai! O estádio, normalmente palco de emocionantes partidas de futebol, transformou-se em um cenário mágico para a música. Como um gol aos 45 minutos do segundo tempo, a Fabiana comprou o ingresso no dia do evento e fez questão de garantir um dos primeiros lugares na plateia. Eu consegui comprar meu ingresso hoje, meio-dia, uma hora eu me arrumei e três horas eu tava aqui. Saí correndo, descalça, pra conseguir pegar o portão aberto. A alegria também era contagiante no olhar da Luciana, que esperava ansiosa para participar dessa emoção pela terceira vez. Muito gratificante, porque já é o terceiro que elas fazem aqui, eu sempre venho, então é inexplicável, inexplicável. Eu sou fã, super fã desde a banda, da época quando ela era junto com o Ximena, agora joga só com ela. É mais ingratificante ainda, já é a terceira vez. O dançarino Roll on Roll, campeão da dança dos famosos 2023, também participou da gravação do DVD e falou sobre a emoção de vivenciar a etapa dessa gravação aqui em Belém. É uma realização, eu acho que é um momento histórico para o estado do Pará, é o momento da gente paraense, o nortista, e todo mundo que ama essa cultura, confraternizar ao lado da nossa rainha, da nossa grande mestra, da música, da dança. Ela é o Michael Jackson brasileiro, brasileira. Então, assim, eu estou muito feliz de 19 anos atrás ter participado desse momento com ela, a gravação do DVD da Amazônia, fiz turnê por dois anos e agora retornar aos palcos ao lado dela está sendo incrível. Olha, eu vou dizer que Belém do Pará é muito diferenciado, porque eu já fui para outras etapas e agora está sendo incrível. E atrás dessa mulher, ela que é um ícone paraense, a gente sabe, eu sou de Manaus, mas eu moro no Rio de Janeiro, então já estou acompanhando ela em todo o Brasil e é uma emoção única. Aqui é diferenciado, gente, sinceramente. Tomou o açaí, tomou o tacacá? Eu tomei, foi tudo, meu filho, desde o primeiro dia que eu cheguei foi açaí, foi Maniçoba, não dispenso. Obrigado, Brian. Obrigado. Mas com ele, não está sozinho, não. Com ele está o Caio também, Caio. Essa emoção de vivenciar pela primeira vez o show da Joelma, como é que está sendo? Eu não sei nem explicar essa emoção, né, porque eu sempre esperava vir participar do show da Joelma, principalmente com o meu amigo, né, que sempre me motivou de vir junto com ele aqui, né. Eu sou aqui do Pará, né, ele já não é, mas ele sempre estava do meu lado e disse, bora, amigo, bora, sei que você goste, então é importante que você está junto comigo nessa emoção, nessa imagem de emoções que a gente vai ter hoje aqui. E arrisca um pouco de brega, um pouco de... Cara, para a gente aqui, nós paraenses, é uma emoção muito, muito, muito grande, porque Joelma é a maior representante do norte do país, a maior performance que nós temos, e assim, gravar esse DVD aqui em Belém, no Mangueirão, que está reformado, está lindo, e está, enfim, é muito gratificante para a gente aqui como paraense. Então, vocês podem ter certeza que esse DVD vai ser histórico. Assim como o estádio Mangueirão como testemunha, Joelma escreveu mais um capítulo brilhante em sua carreira. O DVD gravado nesse palco grandioso promete ser um registro não apenas da artista, mas também do amor incondicional entre Joelma e sua terra natal. É, eu vou voando para o Pará, rapaz, Lucas Melo estava bem soltinho, né, dançando. Aproveitou também. Recupera aí a imagem do Lucas. A gente está com inveja dele aqui. Sim, certíssimo. Toda vez o Lucas entra aqui, tipo, de paletó, né, trazendo as notícias aí. Dançou o tecnobrega só. Estava dançando ali, rapaz, estava bom. A gente estava com invejinha, viu, Lucas, a gente queria estar aí, né, ia ser muito bom. Está provavelmente, se Baldelúcio fica carregado na Santa Esquina, imagine se fosse para Baldelúcio parar. Eita, meu Deus do céu, aí já é isso. É a hora que o Lucas vai dançar. Olha aí, ó. A hora que ele vai dividir ali, né? Ele que chama, menino. Ele que... Não é, menino? Está vendo? Tirou o terno, ficou de blusinha, botou cropped. Vai falar, botou cropped e reagiu. Mas aí ao lado, né, da Valéria. Sabe o que ela aparece? Ela parece a mãe, a... A gelene da fazenda, a gelene. Parece. Lembrou um pouquinho. Ela disse que vem pra cá. Olha aí, olha aí, olha aí. Rapaz! É porque está no sangue, né, do paraense. Tem que saber ali o Cali, tem que saber o Tecnobrega, o Melos. Tem que saber muito bem. Ó, um abraço aí à nossa filiada TV One, aí em Belém do Pará. Obrigado pela audiência, matéria incrível. Você vê aí uma matéria de cinco minutos, você nem imagina que a nossa produção chegou sete horas e saiu três da manhã do show, né? É verdade. Parabéns a toda a equipe, viu? Obrigado. 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 Obrigado.